Galera, eu vou falar uma coisa para vocês. A força das redes sociais é top! Eu fiz um videozinho aí agora há pouco no Reels do meu Instagram para localizarem Jefferson que é o rapaz que perdeu as ovelhas dele e aquilo me comoveu no dia eu entrei em contato com ele aí ele explicou a história e eu queria Jefferson que você explicasse o que aconteceu com as suas ovelhas como é que era a sua relação com as suas ovelhas? Lá, assim, eu tentei fazer um sistema por conta da correria da rua para não precisar ir todo dia mas depois eu comecei a criar, eu criei uma vez duas vezes no dia só para ficar cuidando das bichinhas, né? Aí ganhei uma do vizinho eu comprei, foi a manzana as bichinhas manzinhas chegavam, a gente chegava aí apareceu lá, é uma região que não tem índice de cachorro, nada mas apareceu alguns cachorros lá e matou duas fêmeas que tinha ficou só uma pequenininha e como é que você fazia como é que você fez? você tinha duas fêmeas, como é que elas engravidaram? eu tinha, uma eu comprei e já estava prena a que eu ganhei era novinha e não pegava a cria ainda aí eu tinha um macho, o macho eu vendi para aumentar uma irrigaçãozinha lá aí fiquei só com as duas fêmeas, uma pariu e aí foi resumindo, e aí eu vi aquilo galera, ele é daqui de Serra Talhada mesmo e eu vi aquilo e resumindo eu achei por bem dar uma ajuda para ele e quem é que cria quem é que tem berganês e dorpe de qualidade? nosso parceiro Rodrigo, que por sinal ele já conhecia Rodrigo dos trabalhos dos trabalhos não de aqui pessoalmente eu entrei em contato com o Rodrigo inclusive para comprar, eu não entrei em contato para ganhar não é verdade o que eu estou te falando? perfeito e aí o que você falou para mim quando eu falei? eu falei um pouco da história que aconteceu com um rapaz que era daqui da cidade e que os cachorros tinham matado as duas as duas ovelhas dele, ficou só o filhotinho e aí eu entrei em contato com ele que eu queria comprar duas fêmeas e um macho para ele começar devagarinho formar o plantel dele, e aí o que você falou para mim? então Charles e o pessoal que está acompanhando a gente aí o Charles entrou em contato comigo e contou a situação que aconteceu com o nosso amigo Jefferson, isso então o que que acontece? agente da central Vinou Caprino, principalmente da minha pessoa fiquei sensibilizado com a história dele e prontamente eu falei não Charles, pode ficar despreocupado que a gente vai colaborar aí porque o cara aqui é guerreiro o Charles tem um coração bom então era injusto a gente pegar a situação dessa e cobrar para fazer uma ação dessa então, sem sombra de dúvida é um digamos assim, um gesto simples, mas é de coração viu Gerson? e pode agradecer o homem aí que foi aqui agradeço de coração, obrigado de verdade de verdade, é incrível esses dias eu nem fui lá a vez que eu fui, aquele vazio sem a vida inclusive galera, para vocês entenderem o que acontece, isso é coisa que já deveria ter passado eu não precisava comentar esse assunto não mas eu preciso comentar com vocês porque é assim se a gente faz e mostra vai ter crítica se faz e não mostra, também tem crítica que fala, porra você é isso e aquele é o ricão e não ajuda ninguém então nem sempre o que a gente faz precisa ser mostrado mas eu estou mostrando isso aqui para vocês entenderem que é uma coisa e outra, é nada relacionado a valores, não é nada não é nada demais, porque são três bichinhos, mas assim relacionado a sentimento isso aqui vale muito, vale muito e quem quer, vocês querem entender realmente o que está acontecendo se não quiser seguir, não precisa seguir mas entra no Instagram do Guerreiro aqui para vocês verem e vocês vão sentir o que eu senti no momento, quando eu fui no Instagram dele e fui ver se realmente era uma pessoa que gosta dos animais, ou se era um golpista que queria se aproveitar que tem muitos e aí, qual é o teu Instagram, Jefferson? só fala aí para a gente mais fácil de encontrar entra no meu e procura Jefferson que aí vocês vão encontrar aí vocês olham nas postagens dele a sequência que vocês vão entender o que eu estou falando, foi o que me sensibilizou e aí, resumindo hoje marcamos aconteceu ele, é claro que não tem disponibilidade o tempo todo porque é um guerreiro, está sempre na luta mas hoje, num domingão, veio aqui trazer os animais por sinal top o reprodutor, mostra aí Chico mostra o reprodutor aí para o pessoal ver o o o o Rodrigo, fala um pouco sobre o bergandês, para o pessoal entender o que que está acontecendo beleza, então pessoal eu vou pedir o Tiringa por gentileza para puxar o bergandês aqui pessoal, esses dois animais as duas marrãs de ovelha são pistis da raça d'Order agora o bergandês esse, só um minutinho o Chico, fica do lado da parede aí que está ventando muito galera é só para tentar encobrir o vento por favor, continue isso explica aí então, o Jefferson o Charles falou Rodrigo, o Jefferson falou também que você é o caba do bergandês ele já te viu por aí aí o que que acontece, eu digo então sendo assim mas, nada mais do que justo trazer um bergandês para o rapaz né que é o animal mais cubiçado hoje no Brasil e no mundo é uma raça desenvolvida em dormento e um cruzamento entre o Bergamasso e o bergandês e o santinês se deu a raça bergandês é preciso ter muito cuidado na hora de comprar o bergandês para que alguém possa vender para você um animal que é mestiz então o bergandês ele tem essa característica uma das primeiras é essa curvinha aqui que é chamada o chanf a segunda ele precisa ter uma orelha padrão aqui que ela passe pelo menos um dedo chanfro e do animal então eu tenho toda essa belezura esse animal só tem apenas 8 meses é um animal mais comercializado e é mais ou menos por aí então meu amigo Charles com você então, aí eu quero dizer para vocês é o seguinte a gente está aqui na frente do lado do maior representante do bergandês no Brasil e no mundo é o maior representante é isso mesmo que eu falei o maior então quem quiser adquirir procura é só falar com o homem aqui qualidade quem tem é ele isso e vindo diretamente lá de Dormentes que é a terra do bergandês foi desenvolvido lá neis Rodrigo isso e é isso aí galera é outra coisa aqui é uma é uma como é que eu posso dizer é uma junção de nada mais justo do que ele está fornecendo esses animais para o nosso parceiro aqui e em troca eu falar do produto dele é que não está envolvendo dinheiro vou falar o português correto até porque se fosse para a gente cobrar dele por uma divulgação dessa seria bem mais do que esses animais eu costumo não cobrar eu prefiro fazer uma coisa aqui e outra coisa ia ser feito do mesmo jeito é essa vamos dizer assim é esse vídeo se ele tivesse doado ou me vendido eu ia comprar da mesma forma sem problema nenhum é tanto que já está encomendado eu estou comprando umas matrizes que eu vou levar para a minha fazenda lá no Piauí e Goiás para eu começar um criatóriozinho até para ter e você já inclusive já tem lá cinco que está separando só as capas de revista e volto a falar não é doado eu vou pagar e nem aceito que ele venha com doação nem aceito estou falando a verdade ô Tiringa e aí o que você acha de uma ação dessa você, você me diga aí eu no meu modo de vista é o seguinte isso é uma possibilidade é um ajudando o outro porque de qualquer maneira hoje você está tendo ele não tem realmente a vinha mas aconteceu esse problema aí ele está sem então não é nada mais você a doar essa cimentizinha para ele a consciência primeiramente de Deus segundo Deus ele vai analisar o que você fez por ele e vai conservar e mais tarde quem sabe se ele não vai fazer uma coisa muito mais melhor para você com certeza o dobro eu não diria nem para ele mas para um próximo para qualquer outro que estiver né que estiver passando pela dificuldade que ele está se encontrando agora não é isso? olha inclusive pessoal eu quero deixar bem claro aqui que o Charles entrou em contato comigo aqui e eu quero registrar uma coisa bem aqui porque eles têm legiões de seguidores você que está acompanhando o trabalho do Charles olha e eu quero fazer olha Tiringa olha aqui para mim olha pessoal no outro vídeo que a gente teve aqui muitos camaradas bacanas aí Tiringa Tiringa eu quero trazer essa notícia para você eu acompanhei os comentários mas aí teve camarada Tiringa e falou assim mas a gente entende olha pessoal pode fazer sua crítica sem nenhum problema mas eu não estou puxando saco não então essa ação o Charles entrou em contato eu falei poxa a gente tem que ajudar então pessoal não estou puxando saco não zela do Rodrigo aí mas olha Tiringa os cabra dizem que eu e você é dois babão puxa saco para o Charles diga para o povo aí babão sabe quem? ele diz que você é dois e vai babão puxa saco para o Charles sabe quem é o babão? é um filho da puta desse que está falando aí sabe porque calma não porque está lá por trás talvez ele esteja com ambição e com ciúme com vontade de entrar na hora e não tenha capacidade agora a gente para chegar a essa conclusão tem que saber tratar de maneiras real fazer o calço primeiramente que você para subir numa parede dessa tem que fazer uma escada que sem a escada você não sobe não faça a escada que você chega lá então agora não é ir criticando nem exigindo nem botando falta defeito não olha acontece o seguinte eu tenho o meu motivo eu eu não vou dizer nem babar porque eu não tenho mais não tenho não tem baba não mas se eu tivesse eu ia babar dos pés a cabeça sabe porque? porque eu tenho o meu motivo quer não quer não não, mas é é o que você quer é mesmo eu cuspia eu cuspia sabe porque? eu tenho o meu motivo que quando eu estava lá embaixo quando eu estava lá no fundo do poço você seu filho da puta que estava dizendo falando aí que eu sou babão você nunca veio meu amigo com um cipó para me puxar para agradar na metade da viagem ele tola e eu voltar para o mesmo canto você nunca veio e eu me sinto hoje lá em cima porque? porque ele me puxou do fundo do poço então nós vamos morrer juntos que nem rapariga sabe uma porra e quem quiser que se arrompe galera mas é o seguinte olha a gente entende e é nas críticas que a gente cresce eu vou até aproveitar o gancho aqui de uma situação esses dias eu venho fazendo uns vídeos e aí tem pessoas criticando lá falando que eu estou fazendo isso para para ganhar mídia para ganhar dinheiro em cima dos idiotas que seguem a gente deixa eu falar uma coisa para vocês você que fala isso você é tão pobre que talvez só tenha dinheiro e esquece que tem coisas que dinheiro não compra que é amor dignidade honestidade e querer o bem do próximo então tira esse pensamento do seu coração que você pensando dessa forma sinto muito mas é você quem está perdendo não somos nós graças a Deus e aos nossos seguidores que gostam do nosso trabalho cada dia a gente só prospera e cresce e levando fazendo quem está em volta também florescer germinar produzir tira esse sentimento do seu coração e é o seguinte fala aí mais alguma coisa que você tem alguma coisa para falar aí e está faltando isso vai agora Tiringa você lhe defendeu defendeu o Charles deixou eu sozinho na fogueira não me defendeu não vou ficar chamando eu de babão do Charles e eu vou me defender aonde você se defenda que não me defender vamos pois vai agora ó Tiringa tudo que eu tinha vontade de ser quando eu era jovem não consegui está vindo tudo para mim agora eu tinha vontade de ser cantor e o dom está chegando agora agora eu fiz uma música aliás a música de autoria do Neilton Viano um abraço para ele um cantor eu gosto fez uma música digamos assim é para a cidade de Dormentos né em homenagem a cidade de Dormentos ele fez Neilton essa música parece com o Tiringa com o Charles deixa eu cantar ela em outra versão e eu disse está liberado tem até o áudio gravado um abraço Neilton e tu vai autorizar e eu posso cantar? ó meto na caneta agora escuta se não prestar tu diz que não presta vamos lá olha pessoal essa música aqui é a vida do Tiringa aqui do Charles ó e Serra Talhada Serra Talhada minha terra linda minha terra amada do meu coração sinto privilegiado por viver aqui ser seu cidadão terra de um povo guerreiro que levanta cedo para ganhar o pão e mesmo na dificuldade nunca abadona o nosso sertão põe agora time põe minha terra linda minha terra amada terra colhedora minha serra talhada minha terra linda meu melhor lugar aqui onde mora o cu de gamba a aaaah põe 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 pela vapor rbbb Arrombado!